A delegação do Atlético Mineiro, composta de jogadores e comissão técnica, desembarcou na tarde desta sexta-feira no aeroporto Cristiano Ferreira Varela, em Muriaé, sem a presença do craque Ronaldinho Gaúcho, que ficou em Belo Horizonte. De ônibus, a equipe seguiu para o município de Pedra Dourada, onde fica concentrada até sábado, quando novamente pega a estrada até a cidade de Tombos, onde enfrenta o tombense às quatro horas da tarde. Essa será a partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. A gente estava na expectativa de onde ia ser marcado o jogo, fica essa dúvida grande, onde ia ser, enfim, vamos jogar aqui, já jogamos lá no começo do campeonato, na segunda rodada e ganhamos naquela ocasião. A Tombense está de parabéns pelo que fez no campeonato, mereceu classificar e é uma boa equipe que a gente conhece bem, vamos fazer um bom jogo, a expectativa é essa, fazer um bom jogo e tentar vencer. Dois jogos decisivos e uma semana, o senhor pretende agora poupar alguém ou não, vai jogar todo mundo? Não, o Ronaldo ficou, o Ronaldo jogou quarta, domingo quarta e está muito cansado, está com dores musculares, não tem como você fazer diferente, que não seja preservar o jogador, né, para o jogo de quinta-feira. E agora começam os mata-matas, as decisões, agora é a hora que diferencia o grande jogador do jogador, do bom jogador, né, então a gente tem que estar preparado para vencer nesse momento de decisão. Richard, é um centésimo jogo com a camisa do Atlético Mineiro, uma data especial para você, além da importância do jogo de ser uma semifinal? Acho que o mais importante que os 100 jogos é o jogo em si, a gente veio para cá para dar um primeiro passo importante, rumo à nossa classificação para a final, então acaba ficando até em segundo plano essa marca, mas a felicidade ela existe em cima daquilo que é a importância maior, que é sair daqui com a vitória. Pierre, Leonardo Silva, Gilberto Silva, Leandro Donizete, Júnior César, Giovanni, enfim, toda a delegação do Atlético já desembarcou em Muriaé na tarde desta sexta-feira. Eles estão aguardando apenas a chegada do ônibus que irão levá-los até o município de Pedra Dourada, onde a equipe fica concentrada até a tarde de sábado para a partida. Aí sim, segue para Tombos, onde enfrentarão a equipe do Tombense, partida válida pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Mineiro.